Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar para vocês um filme que está disponível no HBO Max e merece a sua atenção. Se você está procurando um filme mais tenso para ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto outro dia sobre Boneco do Mal, filme que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo. A dica de hoje é Boneco do Mal, filme de suspense e terror lançado em 2016, protagonizado por Lauren Cohan, que está disponível no catálogo do HBO Max e do Amazon Prime Video e conta com uma história surreal. Apesar de dividir bastante as opiniões, vale super a pena dar uma chance. E aqui no filme nós acompanhamos Greta, uma jovem que está tentando recomeçar sua vida e aceita um trabalho como babá em uma pequena vila afastada. Até aí tudo bem, mas a história fica bizarra quando ela descobre que foi contratada para cuidar de um boneco e tende com o filho de 8 anos do casal que morreu e ela precisa cuidar dele como se fosse um menino de verdade. Essa é a forma dos pais lidarem com a morte do filho, mas isso aconteceu há 20 anos. E é a partir daí que uma série de eventos inexplicáveis transforma a vida de Greta em um pesadelo. Tudo bem que o filme é recheado de momentos clichês, mas para quem curte terror não deve se incomodar tanto. Como eu falei antes, o filme divide as opiniões, tem gente que odeia e tem gente que adora e assiste várias vezes. O final é outro ponto bem contraditório, então só você assistindo mesmo para tirar suas próprias conclusões. Esse aqui não é aquele tipo de filme de terror cheio de ação e que vai te dar vários sustos, tem uns bem pontuais, mas que funcionam. Então se você está procurando um filme mais tenso para ver hoje e não consegue se decidir, pode nesse aqui que provavelmente vai gostar. Então aproveita que ele está disponível no Amazon Prime e também no HBO Max. E aí, você já assistiu A Boneco do Mal? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é a Sagrado Suspense. E se você quer ter um contato mais próximo comigo, esse que está aparecendo na tela é meu Instagram pessoal. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!